Descebo os sinais Descebo os sinais Quando vejo invasão de privacidade Mulheres vêm chegando Como se fossem sinais Esses sinais são gemidos Orgias sem explicação Mas quem sou eu Para meter um pico Onde não sou chamado Mas quem sou eu Para meter o pico Onde não sou chamado Mas quem sou eu Para meter o pico Onde não sou chamado Mas quem sou eu Não param sinais Não param sinais Querem vender seus copos Querem fazer o mal Sem olhar a quem E na calada da noite Os sinais pioram Alarmes disparam Como se fossem sinais Os carros chegando Os carros chegando Como se fossem sinais Mas quem sou eu Para meter o pico Onde não sou chamado Mas quem sou eu Para meter o pico Onde não sou chamado Mas quem sou eu? Não param sinais, não param sinais Estes sinais são mentais Estes sinais são paranormais Estes sinais são reais Ou não